Como é que eu descobri a carreira militar? Vou contar um pouquinho rápido aqui, porque a maioria já sabe. Como é que eu descobri a carreira militar? Eu estava na faculdade, tá certo? E aí, certo dia, eu estava indo lá comprar a minha marmita, quando eu estava voltando para a casa do estudante, eu morava na casa do estudante, eu vi um panfleto no chão. Eu já estava de saco cheio da faculdade, eu estava no primeiro semestre, eu estava sem esperança, de, pô, eu vou me informar aqui, vou ter que procurar emprego, eu preciso ajudar a minha família, eu quero outra coisa, enfim. E aí, eu vi um panfleto no chão, um desses panfletos aí, desses cursos aí fajutos que tem, eu venho para a carreira militar, você vai ter assistência médica, odontológica, você vai ter várias coisas aí, salário e tudo mais. E aí, o que acontece? Eu peguei aquele panfleto e falei, cara, isso aqui é a resolução dos problemas da minha vida. E aí, eu fui na Land House e fui pesquisar. Isso era 2000 e, 2000 e, cara, isso era 2008, 2008, tá? E aí, eu fui pesquisar, e aí eu vi os concursos militares. Então, isso foi um ponto de inflexão na minha vida. Foi um momento muito importante na minha vida, tá? Cara, tem um momento na minha vida que foi muito marcante, que eu acho que eu nunca comentei na vida com vocês, né? Que foi o dia que eu perdi o meu padrasto, né? Quando o meu padrasto, ele morreu. E foi um dia muito marcante, assim, para mim. Eu tinha, acho que, eu tinha 14 ou 15 anos, mais ou menos, tá? E foi um momento muito difícil na minha vida, assim, porque, a partir daquele momento ali, as coisas na minha família começaram a ficar muito difíceis, né? Porque a minha mãe, ela basicamente começou a se ver sozinha, assim, para sustentar a casa e tudo mais. E, assim, a partir dali, acho que foi um ponto de inflexão na minha vida também, cara. A partir dali, eu tive que assumir uma responsabilidade muito fodida na minha vida, assim, né? E eu carrego muito isso comigo ainda, né? De que eu tenho uma responsabilidade muito grande pela minha mãe, pela minha avó, pela minha irmã. E acho que eu nunca contei essa parada, né? Estou contando agora para vocês. Beleza?